Fala, vá, que aí? Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de compartilhar mais uma história de muita sorte que eu tive. Só que graças a Deus, dessa vez, o azarado não fui eu. O azarado foi uma outra pessoa. Quem aqui nunca colou na escola, na época da escola? Levanta a mão. Olha, eu nunca colei. Caso você não saiba o que é cola, mas eu duvido muito, cola nada mais é do que o ato de copiar as respostas dos exercícios ou das provas do coleguinha, na época da escola, ou faculdade e tudo mais. Como eu já disse aqui neste canal por diversas vezes, eu era nerd. Eu estudava bastante, não tinha problema nenhum na hora das provas e tudo mais. Sendo assim, eu nunca precisei colar. O pessoal, na época da escola, até pedia cola pra mim, né? Só que eu era muito chato. Se eu estudei ou sabia do assunto, na minha cabeça, eu achava que meus coleguinhas, as pessoas que estudavam comigo, deveriam ter a mesma capacidade que eu. Eu, praticamente, eu nunca achei justo colar ou passar cola. Pra mim, colar é um crime que deveria até estar descrito no Código Penal. Nem sei se tá. Se você faz direito, se você é advogado, se você é bacharel em direito, já... Deixa aí. Se colar, tá descrito no Código Penal. Eu acho que não. O que aconteceu? Quem foi essa pessoa azarada? Como eu disse, eu nunca colei. Por não ter essa desenvoltura, né? Na hora de colar e tudo mais, eu não sabia passar cola também. Das vezes que eu tentei ajudar algum amigo, das vezes que eu tentei passar cola pra algum amigo, eu sempre... Eu quase fui pego. Sempre dei uma bobeira e tal. Neste dia, sendo bem específico, eu tava no terceiro ano do ensino médio, há muito tempo atrás, e era prova de Química. Eu nem lembro mais que tipo de matéria que a gente tava estudando em Química, mas também, né? 15 anos atrás, não dava cobrar essa lembrança de mim. Eu só sei que neste período, naquela época, naquele momento da minha vida, eu tava tentando aprender a jogar pôquer. Na verdade, eu tava tentando entender a sequência de mãos, né? E tal. Qual que era a sequência mais forte, qual que era a sequência mais fraca. Uma dupla, uma trinca, sei lá, furral. Não sei. Até hoje eu não sei jogar pôquer. E pra jogar na época da escola, eu deixava anotado num papelzinho, né? A sequência de mão mais forte, né? Tipo, começando lá do par e indo até pro Royal Flush. Eu deixava esse papelzinho dentro do fichário, de um fichário que eu usava. Não sei se ainda usa fichário na escola. Usa? Já deixa aí nos comentários. Porque eu... Na nossa época era fichário. Vocês já devem ter imaginado aonde eu quero chegar com essa história, né? Quando a minha amiga pediu cola nessa prova de Química, eu entrei em desespero. Eu não sabia. Eu queria ajudar ela. Eu tava com vontade de ajudar, mas eu não sabia o que eu fazia, onde eu ia passar, se eu falasse, se o professor ia me ver, o que eu ia fazer. Meu Deus, meu Deus. Entrei em desespero. E assim, eu tinha que ajudar ela, porque de fato a matéria era tensa, muito tensa, bem complexa. Mas eu sabia de tudo na época. Daí, assim, no desespero, eu enfiei a mão, assim, dentro do meu fichário, procurei, 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 procurei. E puxei o primeiro papel que eu senti que tava solto. E, que papel era esse? É onde tava anotado essa sequência de mãos, esse ranking de qual sequência é mais forte no pôquer. E peguei pra anotar no verso, né? E, sei lá, eu nem sei jogar mais pôquer, nem... Não tem nem interesse em jogar pôquer hoje em dia. Mas eram dez sequências. E, por coincidência, na prova eram dez perguntas também. A minha amiga, não entendendo nada, nada, nada das perguntas de química, ela simplesmente anotou nas provas, na sequência. Um par, dois pares, uma trinca, sequência do mesmo naipe, até chegar no 10, J, Q, K e Ais do mesmo naipe. Ô, senhor. Gente, ela escreveu isso, as regras de pôquer, do pôquer, na prova de química. Ô, sei lá. Eu acho que, como ela não conhecia a matéria de química, pra ela, aquilo lá fazia mais sentido do que o que ela tava... tinha que responder na prova. Não sei. Depois que ela entregou a prova e tal, ela veio me agradecer, falando, dar ajuda, muito obrigada, porque não sabia de nada e tal. E quando a gente percebeu a burrada que ela deu... Meu Deus. Ela ficou com raiva de mim, mas, poxa, eu tenho culpa. Eu tenho culpa disso. Eu só anotei no verso e passei pra ela. Eu passei cola errado, mas sem querer. Eu praticamente ensinei um pouco de pôquer na prova de química. Mas e aí, meus amigos do VAC, já teve alguma história assim? Já fez igual a minha amiga e colou errado? Colou algum assunto totalmente nada a ver? Ou já fez igual eu, né, e passou cola errado? Gente, juro, juro pra vocês. Por mais que eu fosse chato, eu tinha total das boas intenções naquele momento. Eu queria ajudar a minha amiga. Talvez nem possa ser chamada de amigo, né? E foi simplesmente uma triste coincidência. E assim, o pior de tudo é que as minhas respostas que eu passei pra ela, aquelas que ela não anotou na prova, estavam todas certas. Eu praticamente fechei a prova, tirei nota máxima e ela, infelizmente, tirou zero, né? Porque ela anotou tudo errado. Ela praticamente ia tirar nota máxima se tivesse anotado certo. Mas é isso, meus amigos do VAC. Já deixa aí nos comentários alguma história de cola que você tem na escola. Já deixa o seu like neste vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo pra algumas pessoas que você sabe que já colou errado também. E eu tenho outras histórias engraçadas e tristes, cômicas, tragicômicas de cola, e depois eu vou trazer nos próximos vídeos pra vocês também. Pra finalizar, colar não é legal. Não pode, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo e tá na escola ainda, estude bastante, porque colar não é legal. Seja um ótimo aluno e valeu!